Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse canivete aqui. Então esse aqui é o SRM9201PB, é uma nova versão do canivete SRM9201 que eu já trouxe pra vocês aí o review. Inclusive foi o primeiro SRM que eu trouxe aqui pro canal, um canivete que eu gosto muito e recomendo demais. A versão tradicional dele é essa aqui com o Aço D2 e as talas em G10, e agora a SRM lançou essa nova versão, que além de ser mais leve é bem mais barata, então ela tem talas em FRN e o Aço 8CR13MAV. Não são só os materiais, tem bem mais coisa que muda aí, acho que é por isso que eles tem uma diferença de preço tão grande, mas antes de começar a falar sobre os canivetes, só vou mostrar rapidinho aqui. Eles vêm aqui, então 9201PB, naquela caixinha padrão da SRM, então tem aqui um saco plástico, tem aquele pacotinho de sílica e um panfleto com alguns outros modelos, mas agora a SRM também tá mandando esse pautezinho aqui de tecido, então achei isso aí legal que agora eles estão mandando junto também. Esse canivete aqui pessoal, ao meu ver ele foi pensado aí pra pegar tudo que tinha no 9201, que dava pra cortar de gasto e transformar ele num canivete mais barato. Quando eu digo mais barato, pessoal, é realmente mais barato, então por exemplo é um canivete que hoje tá saindo mais barato que o 9211, que é o canivete que muita gente tem. No caso essa aqui é a versão da Wolf, e o que que tem esses canivetes aqui pessoal? Esses dois aqui tem um Aço 8CR13MAV, e eles também tem uma outra coincidência, que é o mesmo peso, então embora esse canivete aqui, ele pareça bem maior que o 9211, eles tem o mesmo peso. No caso aqui o 9211, eles tem esse liner que vem aqui até a borda, e o 9201 tem aquele liner que fica ali por dentro da tala, assim como a versão de G10 aqui vocês podem ver. Mas a versão de G10 pesa aí 96 gramas, enquanto essa versão aqui com o FRN tem o mesmo peso do 9211, ou seja, apenas 84 gramas. E sai aí mais barato. Então todos esses aqui estão disponíveis lá na loja Rota Extrema, e como a loja é parceira aqui do canal, com o cupom de desconto EDC Brasil, vocês tem lá 5% off. Ignorando o cupom pessoal, o preço desses canivetes, desse aqui com o Aço D2 e a tala G10, o preço normal dele é de R$239, pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quando você está assistindo. Quando eu estou gravando esse vídeo, ainda está rolando uma promoção muito boa desse modelo, que ele está saindo de R$239 para R$199, fora o cupom. Então o cupom vai ficar R$190, acho que com o Pix ainda tem um pouquinho mais de desconto. Já o SRM9211, que muita gente aí já comprou e viu que tem um custo-benefício realmente incrível, sai, se eu não me engano, R$159 sem cupom. Enquanto esse aqui está saindo R$149 sem cupom, então R$10 mais barato que é o próprio 9211, um canivete que está aí realmente muito, muito barato mesmo. Mas como que eles conseguiram aí abaixar o peso? Então de R$239, por exemplo, aí proporcionalmente, para R$149. Os materiais, pessoal, esse é um canivete que ele é bem mais leve, você sente pegando nele aqui, como se fosse realmente um canivete que passa uma sensação ou toque mais barata do que esse aqui. Então esse aqui realmente ele parece mais rígido, eu não consigo apertar ele fazendo força, ainda é um canivete rígido, mas você sente que isso aqui é algo um pouquinho menos denso, enfim, que esse aqui, ele tem uma série de outras diferenças. Então, por exemplo, aqui o pivô. Se vocês olharem, esse aqui é um pivô muito mais simples do que esse aqui. Então eles economizaram um pouco ali no pivô. A questão aqui, no buraco, aqui a gente pode ver, a gente tem esse chanfro aqui que eu acho muito bacana do 9201, embora seja um lugar que pegue um pouquinho mais sujeira. Então no caso de um canivete com ácido D2, que oxida um pouco mais fácil, você tem que sempre ficar esperto ali para deixar essa parte aqui bem limpa. Nesse aqui, o que eles fizeram? Simplesmente fizeram um furo sem chanfro algum, então reduziram o custo nessa parte também. Na questão do desbaixo, então do grind, o que a gente tem de diferença? Olhando aqui, vocês podem ver que a parte flat, então aqui o Saber, os dois são clip points, os dois tem o mesmo tamanho, mas podem ver que esse aqui sobe um pouquinho mais o flat, embora esse aqui é um canivete que eu já afiei. Esse aqui está com um fio feito no KME, um fio espelhado inclusive, enquanto esse aqui está com um fio de fábrica. Ele vem com um fio de fábrica bacana, mas ele não é tão fino ali quanto o 9201 de D2 atrás do fio. Então é um pouco difícil de mostrar essa diferença aqui na câmera, mas realmente aqui, olhando pela própria grossura do fio, vocês conseguem ter uma noção do fato de que esse aqui está com um ângulo um pouco mais baixo do que ele vende fábrica até. Mas esse aqui vocês podem ver, ele é um pouquinho mais grosso aqui atrás do fio, acho que principalmente aqui na parte da ponta dá para vocês terem essa percepção um pouco melhor. E também o satin dele, então o acabamento satin dele parece que é uma lixa um pouco mais grossa que esse aqui. Isso pode ser um pouco impressão minha, mas no geral dá para ver que esse aqui foi realmente pensado para ter um custo de produção menor. Então vocês podem ver aqui os dois comparando. Em questão das talas também, pessoal, essa tala aqui é um pouquinho mais fina do que essa, eu acho que na parte da armação de metal ali deve ser a mesma coisa. A lâmina eu não sei se é intercambiável, não sei se tem a furação certinha, até porque muda o pivô aqui, não sei se vai ser o mesmo diâmetro. Mas o que a gente tem de diferente nas talas? Nesse aqui a gente tem um parafuso a mais, então vocês podem ver aqui que a gente tem um parafuso a mais, enquanto nesse aqui a gente só tem dois amostras. Aqui a gente tem três, aqui a parte desses ingrinados no final também é um pouquinho diferente e ele é um pouco mais fino, então vocês podem ver aqui que o Axis sobra um pouco, não é Axis Lock, no caso o SRM chama de Umb Lock, mas ela sobra um pouco em relação a esse aqui, é um pouco mais fácil de você operar esse aqui até, porque ele realmente fica bem saltado ali. Então a travinha aqui fica bem fácil de você puxar. Esse aqui está mais suave, pessoal, ele está bem mais suave, mas eu acho que é porque por ser meu SRM mais antigo, eu já abri e fechei muitas, mas muitas vezes mesmo esse canivete, eu acho que talvez seja por isso que ele acabou ficando mais suave. Não sei se tem alguma ligação realmente entre os dois no quesito da suavidade, da abertura para fechar, enfim. São canivetes que têm washers, então eles não são relamentados, mas eles ficam muito suave. Inclusive você que tem o 9201, tanto esse aqui como o PB, comenta aqui o que você achou desse canivete, eu acho um canivete muito bacana pelo preço dele, pelo desbaixo, pelo acabamento, o design, o clip deep carry. É um canivete que eu realmente acho muito bacana, ele tem 20.55 centímetros, mais ou menos, e 8.98 centímetros de lâmina. Os dois têm o mesmo tamanho de lâmina, vocês podem ver aqui. É um canivete bem leve e eu acho que chega a ser um canivete grande. Então, fazendo algumas das comparações de tamanho que eu costumo fazer aqui no canal, vamos colocar ele primeiro com os canivetes da Wolf. Aqui ele está com o 9211 e aqui com o SRM 9008. Então, vocês podem ver aqui mais ou menos que ele fica entre os dois aí, mais ou menos com a mesma distância de lâmina. Deixa eu colocar nesse sentido aqui para a curvatura aqui, que está inclinada a câmera, não muda muita coisa. Eu diria que os três têm basicamente o mesmo tamanho de lâmina, lâmina quase. Talvez aí o 9211 tenha um pouquinho só mais de lâmina que os outros dois. Então, vou colocar eles assim. Parece que o 9211 tem um pouquinho a mais. Logo depois vem o 9201 e depois aí vem o 9008. É uma curiosidade, pessoal. Esse 9008 da Wolf, no final acabei pesando, até falei errado no review dele. O meu antigo 9008, antes de ser a versão da Wolf, pesava 169 gramas. Então, seria o dobro desse canivete, que pesa 84. Realmente é o dobro quase. Esse aqui da Wolf eu pesei e deu 165 gramas. E o 9211 eu já comentei aí, tem o mesmo peso. Só para manter aí o padrão do canal, eu também vou comparar ele aí com o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2. Então, está ele aqui embaixo do Ontario Hat 1, que acaba sendo um canivete maior. E aqui o Ontario Hat 2. Ele é quase, quase do tamanho do Ontario Hat 1, mas o Ontario Hat 1 ainda é um pouquinho maior ali que ele. Embora de fiúte, a gente pode ver aqui que ele ganha sim aí do Ontario Hat 1. Eu gosto bastante do estilo da lâmina dele, né? Então, ele vem aqui com essa parte reta. Depois ele tem uma curvatura aqui, eu acho bem bacana. E eu acho que talvez ele tenha aí a ponta até um pouco mais robusta do que a ponta do IND2, justamente porque ele tem um pouco mais de material aqui. O grande dele não é tão fino assim. É um canivete que eu recomendo para uso pesado, pessoal? Eu acho que ele aguenta bem aí um uso mais severo sim. Porém, se você quer realmente um canivete mais parrudo, que tem uma ponta aí realmente bem mais parruda, eu acho que o 9008 tem uma opção mais interessante. Por que eu comprei esse aqui? É um canivete que eu comprei pensando nos dias que eu não quero levar o 9201 normal de G10, porque, por exemplo, eu vou praticar algum esporte, fazer alguma coisa que eu vou acabar suando. Então, eu vou levar ele, por exemplo, nos shorts aí de basquete, nos shorts de corrida, alguma coisa desse tipo, para eu não ter que me preocupar, por exemplo, com a oxidação mais fácil do D2 e também por ele ser aí um pouco mais leve. Eu acabei gostando também. Ele tem aqui até o logo da SRM, vocês podem ver aqui nas talas dele, que dá um grip muito bacana também. É um canivete que prende muito bem na mão. Então, tem aqui o logo da SRM nas talas. Ficou bem interessante isso também. E eu acabei gostando. Eu peguei lá na loja. Tem outras duas versões dele. Então, tem outras duas versões com a lâmina preta. Então, tem a lâmina preta com o cabo azul e a lâmina preta com o cabo laranja. Mas eu acho interessante aí, por exemplo, uma opção para quem queria algo como o 9201, algo barato, nesse estilo clip point, com esse tamanho e tal. Mas, por exemplo, eu moro na praia, eu sua muito e tenho problemas com o Aço D2. Se eu tivesse que escolher só um, provavelmente eu iria nesse aqui. Eu acho que esse aqui é um canivete superior e aí você sente nele que ele é mais bem construído, mais bem acabado, enfim. Mas, como eu já tinha esse aqui, eu achei, eu ainda tive vontade. Eu sei que eu vou acabar usando bastante esse aqui também. Se fosse para escolher só um, provavelmente escolheria o de D2. Pela maior resistência do fio, né? Resistência não, né? Pela maior retenção do fio, desculpe. E alguns outros motivos também podem ser interessantes. O pessoal fala que o D2 aí é mais fácil, mais difícil. Não é mais fácil nem mais difícil, mas ele é mais trabalhoso sim do que o 8CR3 MLV. Então, acho que, por exemplo, para alguém que está começando a afiar, não que seja difícil você afiar. Tem até um vídeo do Leonidas, inclusive afiando o próprio 9201 dele também, que mostra que é bem simples mesmo. Uma pedra carburundum, se não me engano, ele usa lá. Já dá para afiar o canivete. Mas, para você que ainda não tem prática, para você que está aprendendo a afiar, eu acho que o 8CR3 MLV aí vai ser um desafio menor para você. Então, vai ser mais fácil de pegar amanhã. Aqui vocês podem ver como ele fica no bolso. Se eu não me engano, a versão preta, a versão com a lâmina preta e o cabo azul e o cabo laranja tem os clipes pretos também. O parafuso eu sei que é preto. O clipe eu tenho quase certeza que é preto também. E aqui, como ele fica no bolso, ele acaba sendo um canivete aí que fica bem discreto justamente por ter aí o clipe deep carry. No meu, eu também coloquei aí um pinho de nano oil. No caso, agora eu estou usando aí o nano oil de peso 10. Então, aqui é o de peso 10 para os canivetes que têm washers, como esse aqui. E o de peso 85 para os canivetes que têm enrolamento. Em questão de tamanho de parafuso, pessoal, vamos ver aqui. O do pivô eu sei que é T8. Então, vamos pegar aqui e só testar de novo também. A gente pode ver aqui que é realmente aí o T8. Virei ali, T8. E dois parafusos aqui de baixo, eu imagino que isso seja aí o T6. Vamos ver se é o T6. Esse aqui é T6. Então, aqui a gente tem no parafuso do corpo T6 e no parafuso do clipe também T6. Para quem é canhoto, pessoal, muita gente reclama do 9008 justamente porque não dá para trocar aqui o clipe dele. Esse aqui é um canivete que tanto a trava dele, essa ambi-lock, que na verdade é axis-lock, mas é o nome que a SRM dá para axis-lock, ela é realmente uma trava ambidestra. Então, você consegue usar ela dos dois lados ali de forma igual. E a gente também tem aqui a opção de passar o clipe para canhoto. Então, se você é canhoto, você pode deixar. Só tem a opção tip-up. Eu acho que é a melhor opção. Então, deixa eu só guardar aqui o beat. Também vou deixar para vocês, eu tenho o review e o link para comprar esse kit de beats. São kit de beats da Vibirra, que eu recomendo muito. Em questão de descrição da lâmina, pessoal, a gente tem aqui o SRM, então, Stay Ready For More. E desse lado aqui a gente tem ali esse número, eu não sei exatamente o que é, se significa uma data, acho que eu vi alguma coisa desse tipo, data, lote, enfim. E aqui a gente tem o 8CR3MAV, que é o aço. Eu gostei que eles deram uma... fizeram aqui também, como tem nesse aqui também, uma aliviada na questão das marcações. Então, por exemplo, esse aqui eu sei que é questão de tempo. Então, esse 0,6 com o triângulozinho é referente a quando foi feito esse canivete. Esse aqui eu não sei exatamente o que é esse número aqui. Então, comparando aqui a espessura deles, deixa eu mostrar dessa forma aqui, vocês podem ver que parece ser mais ou menos a mesma coisa a espessura da lâmina. Eu vou abrir aqui, colocar uma do lado da outra. Parece ser mais ou menos a mesma espessura. Esse aqui também já tem um bom tempo de uso, continua centralizado, e esse aqui também veio centralizado. Então, vocês podem ver, talvez um pouquinho de nada para esse lado aqui, mas é um canivete que não tem jogo nenhum. Vamos ver como é que está. Quase, quase, quase perfeito a centralização. Acho que está muito bom pelo valor dele. E eu fico feliz de ver agora aí, então, na faixa deve ficar uns 140, com cupom Pix, enfim, uns 140, uns 150 reais, um canivete desse nível. Para quem procura canivete bom, quer gastar pouco, assim como eu recomendei muito, continua recomendando o SRM9211, agora eu também recomendo o 9201 nas duas versões, tanto na versão em D2, como na versão aqui em FRN8CR3MAV. Se você pode comprar isso, se você está com grana o suficiente para comprar esse aqui de G10 com o D2, eu recomendo que você compre esse aqui. É claro que se o D2 também, a questão da oxidação do D2, não for problema para você. Mas se você quer algo mais leve também, não quer ter tanta preocupação com a oxidação, e também quer gastar um pouquinho menos, eu acho que é muito bacana escolher entre esses, ou até mesmo comprar os dois, fazer como eu comprar os três. No caso, esse aqui foi a Wolf que mandou, mas aqueles dois ali eu comprei. E eu acho que, então, tanto os dois em 8CR3MAV, como esse aqui em D2, como também o 9008, são opções que estão com custo-benefício muito bom, em designs muito bons. Então, agora eu acho que eu já estou com umas nove lâminas da SRM na minha coleção, e eu sei que eu não vou parar por aqui, eu sei que eu vou continuar trazendo para vocês, porque é uma marca que eu vejo aí, que traz designs muito bem pensados, então, por exemplo, pegando esse canivete na mão, além do fato de ter bons materiais, ter uma execução muito bacana, ter, por exemplo, um grind bem feito, não ter rebarba, ser inteiro aí bem acertadinho, ser relativamente bem centralizado, ter uma afiação de fábrica também bacana, então, todos os SRM que eu recebi para o fio de fábrica vieram aí cortando muito bem, mas é um canivete que você vê que quem fez aí estava realmente preocupado com o que estava fazendo, pensou em quem ia segurar, pensou em várias formas que a pessoa ia segurar o canivete de jeitos diferentes, enfim, se preocupou em fazer algo que corta muito bem, traz uma variedade de aços interessantes, então, por exemplo, aqui, esse aqui eu não comentei, o 8CR3M OV dele, a SRM diz que tem a dureza entre 57, 58 ou 56, 57, se não me engano é 57, 58 HRC, aqui a versão em D2, é entre 59 e 61, então, pelo que eu já afiei, pelo que eu usei dos canivetes da SRM, eu acho que eles têm um tratamento térmico muito bacana, tem gente que já usou mais, tem gente que fez uma série de testes, e também comentou que achou que a performance pelo tipo de aço está muito bacana, eu nunca, por exemplo, recebi um canivete da SRM com jogo na trava, com jogo no pivô, alguma coisa do tipo, então, é uma marca que vai continuar presente aqui no canal, sim. Vou mostrar para vocês aqui mais alguns detalhes dele, alguns ângulos, é um canivete que eu acho que tem um design realmente muito bonito, são linhas muito, muito bem pensadas, e acho que era mais isso que eu tinha para falar dessa nova versão da SRM 9201. para o vídeo de hoje era isso, e até a próxima. Falou, pessoal!